Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, amigo, amiga. Novamente estamos juntos neste dia 2 de junho, quarta-feira, e o tema do programa é Vivem em Comunhão com o Pai e com os Irmãos. Contemplando Jesus e nos deixando transformar por Ele, na vivência do amor, estejamos em comunhão de vida eterna com o Pai. Nos seus últimos dias, em Jerusalém, Jesus é novamente assediado pelos chefes religiosos vinculados ao templo, que procuram motivos para acusá-lo, conforme nos narra o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 18 a 27. Um grupo de saduceus propõe a Jesus o caso de uma mulher que, enviuvando, foi tomada em casamento sucessivamente por seis outros irmãos do falecido. À medida que cada um também falecia e nenhum deles deixando um filho como herdeiro. Então, perguntam a Jesus, Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Jesus, em sua resposta, afirma a incompreensão destes chefes religiosos, dizendo, Na ressurreição, nem eles nem elas se casam, mas são como anjos de Deus. Deus é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Estais, assim, muito errados, disse Jesus. O argumento dos saduceus se baseava na lei do Levirato, evocada do livro do Deuteronômio, atribuída a Moisés. Se um homem casado falecesse sem deixar filhos, um seu irmão deveria tomar a mulher em casamento. Esta era a lei, então, do Levirato. Esta lei, a partir da preocupação em deixar um herdeiro, tinha um objetivo, o de garantir que a família do falecido permanecesse na posse dos bens da viúva. Os saduceus ampararam-se em uma observância legalista pela qual o casamento e a mulher estão instrumentalizados em função da posse de bens, sob uma perspectiva do Deus dos mortos. Pelo direito de posse da mulher e por sua liberdade e sua dignidade, não havia nenhuma consideração. A mulher era tomada sucessivamente pelos irmãos. Jesus, em sua vida e em seu ministério, progressivamente, vai revelando que a ressurreição não é um fato do fim dos tempos, mas é a vida que continua além da morte. É o dom que completa a criação, revelado pela encarnação do Filho de Deus. Casamento e procriação são ocasiões de vivenciar o amor e o serviço à vida, que permanece para sempre. As alegrias, a amizade e o amor presente são eternas. Os condicionamentos éticos morais válidos, na perspectiva da geração temporal, finda esta, cedem lugar à plenitude da filiação divina no amor e em comunhão de vida eterna com Deus. Unidos pelo Espírito do amor, vivamos a comunhão com o Pai, na comunhão com os irmãos. E assim com esta reflexão que chega ao fim, vou me despedindo, esperando poder novamente estarmos juntos no próximo programa. E finalizo com a benção de Deus. Para você, para sua família, todas as pessoas que você deseja que ela alcance. Ó Deus, que vossa família sempre se alegre pela celebração dos vossos mistérios e colhe os frutos de sua redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.